Bom, gente, eu também fui na Afif, nossa, comprei muita coisa na Afif mesmo, olha o tamanho da sacola, gente, tá bem recheado, é como eu disse, foram três vezes, né, então eu fui comprando coisinhas, fui comprando, acabou que acumulou muito, né, então eu vou pegando aleatoriamente, eu vou começar primeiramente pelo que não é de maquiagem, tá, primeiramente eu comprei um porta já, tá até abertinho, porta jáinha, tá, pequenininho assim, ó, ele não tem nada, ele é só branquinho, tá, eu gosto bastante, e ele engana bem, porque quando você olha, você pensa que é MDF, mas não é, ele é plástico, gente, ó, tá, e ele é assim, ó, todo branquinho, que a minha intenção é decorar eu mesma, tá, ó, ele vem assim, não tem espelhinho nem nada, é um tamanho bacana pra você colocar em cima da penteadeira, eu achei muito fofo, e dá pra fazer uma decoração bacana, porque ele é todo branquinho, né, eu comprei também, é, esse porta já, ele vem nessa caixinha aqui, tá, eu achei bem bacaninha, tá, esse aqui, ele não tem marcado referência nem nada, só que ele é rosinha, só que ele, ó, eu já até tirei da caixinha, tá, ele é assim, ele é rosinha, tá, ele vem todo embalado no plástico bolha, e ele é muito lindo, gente, eu sei que ele é infantil, mas eu amo essas coisinhas, olha, ele vem assim, ó, com essa partezinha assim, ele vem no espelho, tá, vem uma partezinha protetora, e ele abre, ó, gente, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó, tem um compartimento aqui assim, um divisório, essa parte que abre, e um espelho, ó, tá vendo, vem um espelhão, então eu achei muito lindo e muito bacana. Eu comprei também dois espelhos, tá, ele vem nessa caixinha aqui também, dá até pra ver o desenho aqui, tá, ele é um espelho decorado, é infantil também, mas eu peguei um pra mim e um pra minha filha, porque eu achei muito lindo, gente, muito fofo. Eu já tirei da embalagem, tá, esse aqui é um rosinha que eu comprei pra ela, ó, ele vem assim, embaladinho também no plástico bolha, e ele tem duas partes, tá, vem a outra partezinha aqui, Essa outra partezinha, ela é assim, ó, ela tem um pentinho de encaixe aqui, você pode escolher deixar ou não, né, e depois você encaixa o espelho aqui, ó, tá, ele fica assim, ó, muito fofo, muito fofo, até que eu nem encaixei direito. Aí você abre aqui, ó, peraí, deixa eu ver, você abre assim, ó, gente, ó, tá vendo, ele fica com três partezinhas. Eu achei ele muito bacana e muito fofo, né, ó, esse daqui é o rosinha que eu comprei pra ela, esse rosinha. Bom, e o meu é esse branquinho, tá, é igualzinho dela, não tem diferença, só muda só a corzinha e o desenho, na verdade, né, porque o dela, ó, dá pra ver que o dela é de ursinho, rosa, né, o meu tem um casalzinho, mas é muito fofo. É a mesma coisa, tá, tem um espelhinho aqui, você abre aqui, tem outro espelho aqui, então é muito, muito gracinha mesmo, eu achei ele muito fofo. Eu sei que é infantil, gente, mas eu amo coisinhas assim, decoradinhas, sempre gostei, né, então eu achei muito fofo. E tem só mais dois itens que não são de maquiagem, tá, um é esse pentinho aqui que eu comprei da Rica, tá, eu achei muito fofo, a minha filha, ela quebra muito o cabo do pente, né, então eu achei esse bacana que ele não tem cabo. Então, eu achei muito bonitinho, né, e a ponta dele é fininha, então eu achei bacana. Comprei também esses dois stickers, né, são branquinhos, tá, na verdade é pra mim decorar, que eu tô querendo fazer alguma coisinha com essa caixinha, então eu pensei nos stickers que são bem facinhos, né, esses daqui, e os espelhados que eu também tenho, aqueles espelhinhos de colar que eu acho bacana, então eu vou usar pra decoração. Bom, agora de maquiagem, né, eu comprei esse kitzinho de sombrancelha da Bella Femme e tal, esse daqui eu achei diferente, porque eu tava vendo muito uns que eram só duas sombras, esse tem três. Olha, é bem facinho de abrir aqui, ele vem um pincelzinho aqui, tá, mas o que eu achei interessante foi a sombra, ó, ele vem três sombras, ó, vem uma preta e duas marrons, eu achei bem bacana, dá pra você fazer misturinhas, na verdade. Não é bem um preto, é um marrom bem, bem, bem escuro, quase preto, quase preto mesmo, mas eu achei bacana a gama de cor, né, aliás, eu nem vi a pigmentação, tá, tem uma pigmentaçãozinha bacana pra uma sombrinha, né, desse tipo, e são foscas, né, porque é pra sobrancelha, então eu achei bem bacana. Eu comprei três esmaltes que são da Juliana Paz, são lançamento, tá, eu comprei três cores, olha, ele vem a embalagem muito linda, tá, esse daqui eu achei lindo, ele é o Selvagem, tá, ele é um tonzinho de marrom, meio dourado, ó, muito lindo, ó, não sei se dá pra captar a cor, ó, lindíssimo. O outro é o Sofisticada, que também é uma cor diferente, tá, que é um marrom com fundo bem avermelhado, eu não tenho nenhum esmalte dessa cor, acredite se quiser. E o outro é o elegante, esse aqui é o nude, tá, é até um nude comum, mas eu achei muito lindo, meio acinzentado. Da Top Beauty eu comprei um só, que foi esse Amarula, tá, que ele é um tom de cinza, mas um cinza bem bonitinho, então eu achei bem bacana. Comprei dois Lip Balms, tá, de balinha, eu achei muito fofo, comprei um pra mim e um pra minha filha, tá, o Rosinha é meu, esse aqui é dela, né, então o dela tá fechadinho ainda. E o meu eu já abri, ele é assim, ó, olha que gracinha. Eu achei muito fofinho, então eu comprei. Comprei um lápis preto, tá, daquela linha da Fenza, da Barbie, eu achei muito bacaninha, ele é em gel, tá, eu já abri, né, porque eu não aguentei de curiosidade. E ele é assim, ó, a embalagem é muito lindinha, tá, a pontinha dele é assim, e ele é bem macio, só que eu não achei ele tão preto, tá, eu achei que ele é tipo gel, tem uma textura em gel, mas ele não chega a ser tão pigmentado, ó. Bom, e eu comprei quatro lápis, ó, desses daqui que são jungos, tá, da Fenza, tá, bom, alguns já estão até abertos, tá, eu comprei duas cores iguais, porque uma é pra minha filha, tá, ela adorou a cor, aí eu comprei outra igual pra ela, ó, tá, o meu tá até abertinho já, que é esse daqui, ó. A corzinha vem escrita aqui atrás, tá, gente, tá marcado tonalidade amarante, que é um vinho, né, muito lindo, ó, ele é essa corzinha, achei muito linda a cor. O outro é esse marronzinho aqui, que ele tá marcado como brown, tá, ele é assim também, eu amei essa cor, tá, é um marronzinho aqui. E um que eu não abri, na verdade, tá, que ele tá como brick red, tá, que é um tonzinho assim, meio coral, ó, eu vou abrir aqui, ó, deixa eu abrir já com vocês aqui, a gente já faz ao vivo, né. Bom, então, ele é assim, ó, tá, é um tonzinho meio, é um tom meio coral, não sei dizer, é tipo um coralzinho, gente, ó, muito lindo. É um marrom com um fundinho meio avermelhado, eu achei muito linda essa cor, também é nude, ó. Eu comprei também esse daqui, inclusive eu comprei a cor errada, tá, que esse daqui é um duo, tá, é um duo de lápis, retrato e batom. Até minha amiga que tava junto comigo no dia, inclusive eu queria mandar um beijo antes que eu me esqueça, tá, duas grandes amigas que estavam comigo, uma é a Simone, tá, que as duas, inclusive, são do Divando na 25, projetinho que a gente faz parte só de youtubers, né, que fazem vídeos da 25, se você não conhece ainda, dá uma olhadinha nos meus vídeos, que tem lá muitos vídeos do Divando. Bom, voltando, então, que é a Simone e a Gabi, que foi uma integrante nova, assim, né, que ela entrou recentemente, ó, beijo pras duas, e elas me ajudaram até nas comprinhas, inclusive esse daqui foi a Simone que me ajudou, só que se a gente pegou a cor errada, ele tem a numeração aqui embaixo, mas aqui a cor não é a mesma, que a gente tinha visto, era um tom bem mais bonito, mas aí acabou que veio uma corzinha que eu não curti muito, tá, que é um laranja, é, mas tá valendo, né, gente, a cor é bonita, não nego, bem pigmentada, eu não tenho essa cor, ele tem um cheirinho bem doce, mas não era bem a cor que eu tava, assim, querendo, né, mas tudo bem, não tem problema não, e o lápis é esse retrátil aqui, ó, eu achei bem bacana a proposta, né, de você já carregar o lápis juntamente com o batonzinho, né, a pigmentação dele é ok, não vou dizer que é aquele lápis preto, assim, mas quebra um galinho, né. Eu comprei uma máscara de cílios também da Playboy, que eu acredito que seja lançamento, tá, que é essa daqui toda cromadinha, e, gente, eu achei uma coisa muito interessante nela, ó, o desenhinho, ela não tem referência nem nada, só que tem cerdas diferentes, só que vem aqui na entradinha, não sei se dá pra ver, o desenho dá certo, ó, eu achei bem bacana, e eu comprei dessa porque eu gosto desse formato meio arredondadinho, assim, parece meio um balãozinho, né, e tem um cheirinho gostoso, mas eu ainda não testei ela, mas que a embalagem é linda, é, né, ó, toda cromadinha. Eu comprei também um batonzinho da Felicital, eu tava louca pra testar esses batons líquidos, e eu tô querendo muito voltar lá pra comprar outras cores, porque eu amei o acabamento desse. Esse daqui é a cor Josefine, é o tom mais escuro que tinha, que é um vinho, assim, com fundo bem roxo, né, eu amei o acabamento desse batom, gente. Além de ter um cheiro delicioso, né, e seca, que é uma maravilha, ó, é esse daqui, ó, eu amei, 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 eu tô doida pra voltar lá pra pegar as outras cores. Infelizmente, o dia que eu fui lá, a Fifi que vende é só aquela pequenininha, que fica em frente ao Shopping 25, e infelizmente tava fechada, né, pra balanço no dia, eu comprei um, voltei pra comprar outro, tava fechado, então eu vou voltar lá pra comprar outras, mas eu amei. Bom, eu comprei duas paletinhas que são super lançamento da Fenza também, que a Fenza lançou muita coisa recentemente, né, que são essas duas aqui, são lindas. Bom, uma é essa daqui, né, ó, que é um... aqui tá marcado como paleta sombra básica Fenza Makeup, tá? Ela vem cinco cores, tá? Lindíssima. Ela é assim, uma paletinha bem simples. Eu já tirei aqui, gente, porque na verdade eu já usei, eu até usei ela pra fazer essa maquiagem, eu acho que não vai dar quase pra ver, ó. É porque infelizmente acho que não vai dar pra ver, assim, nítido, né? E eu usei essa corzinha amarela aqui pra iluminar o cantinho, e eu usei essa outra sombra, que ela é meio fruta-corro, eu achei linda essa cor. Inclusive, essa corzinha, inclusive, foi a minha amiga Simone que falou, tá? Eu não tinha me lembrado, eu olhei e falei, nossa, essa cor me lembra alguma coisa. Aí ela falou, ah, é um pigmento da Dylos, que inclusive também tem uma sombra da MAC, um pigmento da Dylos que ele é marrom com alguns brilhos, assim, meio esverjados, dourados, um fruta-corro, assim, muito lindo, né? Eu gostei dessa paleta, mas eu tenho que confessar uma coisa, gente, ela faz muita sujeira, ela, assim, na hora que você vai aplicar, tem que ser com aqueles pincéis de esponjinha, e mesmo assim vai fazer bastante sujeira, porque ela esfarela bastante, é uma paleta que esfarela muito mesmo, tá? Esse foi o único ponto negativo dela, porque tirando isso, ela é linda e muito pigmentada, ó. Eu achei lindas as cores, essa cor aqui é maravilhosa, só que essa daqui é a que mais esfarela, gente. É, lindíssima, eu usei ela hoje, então ela esfarelou pra caramba, mas é linda. E a outra paletinha é essa menorzinha, esse quartetinho aqui, que é um quartetinho bem compacto, né? Mas eu achei muito lindo, eu também tava com o aplicadorzinho, eu também já testei no dedo, tá? Não aguentei a ansiedade. E são todas foscas, essa parte que eu gostei bastante. Vem dois pãos de marrom, um verginho e esse coralzinho lindo também, tá? Vem um aplicadorzinho aqui, bem simplesinho de esponjinha, né? Olha, e ele é muito pigmentado, tá? Eu gostei bastante. Olha, bem pigmentado, tá? Eu não sei se esfarela, porque esse eu não testei. Eu testei só o outro. Eu acho que, pelo fato da sombra ser meio, assim, 3D, ela esfarela bastante, tá? Mas esse aqui eu ainda não testei. Eu comprei também uma paletinha dessas compactas da Louis Anse, que eu achei muito linda a cor, tá? A minha é na referência A. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Ela vem, assim, toda embaladinha, tá, gente? Aí a gente tira isso aqui. Ainda tem um plastiquinho protegendo a tampinha, tá? Que eu acho muito bacana. Vem um outro plastiquinho aqui, nossa, bastante proteção. Tem um pincelzinho bem fraquinho, na verdade, né? Vem um espelho aqui. E vem essas cores, gente. Vem dois blushes aqui, né? E essas sombras que são, assim, acetinadas. Elas não chegam a ser mate, mas são acetinadas. Eu gostei bastante da gama de cor, né? É uma paletinha bem compacta pra você carregar, né? Então, os blushes, eles têm uma pigmentação muito bacana, ó. E as sombras também eu gostei bastante. Olha. Tá? Esfarela um pouquinho, mas... Quando você quer levar na Necessaire um kitzinho desse, que já vem com blush e sombra, essa aqui é bem bacana. E por último, e não menos importante, o super lançamento da Playboy, gente. É esses dois aqui. Que eu fui correndo, logo que eu vi, assim, que lançaram, eu fui lá correndo pra comprar. Porque eu pirei, né? Primeiramente, essa daqui, ó. Que é a paletinha. Eu nem fechei, gente, porque é meio ruizinha de abrir, tá? Mas ela vem assim, ó. Vem assim, fechadinha, tá? E ela é aquela paletinha que é de latinha. Perfeita, maravilhosa, gente. Olha, ela é assim, tá? Ela lembra muito, muito, muito as Naked's mesmo, tá? Olha que linda, ó. É um luxo essa paleta. Ó, toda de latinha, tá? Atrás ela vem assim, ó. Vem com a coelhinha da Playboy e tal. Ela só tem uma cor, não tem variação de cor, tá? Só tem essa daqui mesmo. E ela custou um pouquinho caro, mas eu acho que é por causa da embalagem. Que a embalagem é linda, gente. Lindíssima, ó. Então, aí na hora que você abre aqui, ó. Tem um espelho aqui, tá? Ela vem com... Deixa eu até tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Ela vem com um pincelzinho. Muito bacana, tá? O pincelzinho tem um acabamento bom também, ó. De cerdas, tá? É bem assim, densas cerdas. E vem essas cores, ó. Que eu achei muito lindas, tá? São tons mais puxados pro rosa. E a maioria é cintilante, tá? Só tem duas opacas, que é essa preta e essa marronzinha aqui, ó, tá? Que é um marrom meio acinzentado. E ela tem uma pigmentação bacana. São 3Ds. Tem algumas que são cintilantes. Acho que a maioria é 3D com opaca. Olha. Deixa eu ver se eu pego outra aqui. Tá? São 3Ds e as opacas. Só tem duas opacas no restante é 3D. Então, na verdade, ela é uma paleta 3D, tá? Mas eu achei ela muito bacana, muito bonita. E pra mim, eu acho que valeu sim a pena. Eu acho que talvez muita gente não goste, porque ela saiu um pouco fora daquela proposta de sombras mate, de sombras cintilantes. Ela já veio logo como 3D, né? Mas eu achei que valeu a pena, porque eu gosto de algumas sombras 3D. Dependendo do que você vai fazer, da maquiagem que você vai fazer, elas são muito bacanas, né? Não é sempre, mas vale a pena ter. Por último, a paletinha de corretivo. Eu amei. Na verdade, quando eu fui lá a primeira vez, eu comprei só a paleta de sombras. Aí a minha amiga Simone foi lá e comprou a paleta de corretivos. E eu fiquei meio na dúvida. Levo, não levo e tal, né? Tá um pouquinho cara, né? Só que aí ela voltou e falou pra mim, quando chegamos em casa, a gente começou a trocar, né? Ah, aquelas diquinhas, né? Aí ela falou, rô, compra, maravilhosa. Eu voltei na mesma semana e comprei. Eu achei muito linda, maravilhosa mesmo. Só que eu ainda não testei ela, tá? Confesso, não testei. Eu comprei mais assim na confiança do que a Simone falou. Mas é muito linda. Eu acho que já valeu muito a pena a compra pelo designer dela, tá? Ela é cartonadinha assim, ó. Muito fofa. E ela vem assim, tá, gente? Ela vem aqui com as especificações, com as dicas, falando como usar e tal. E ela vem assim, ó. Três cores, tons de pele, né? Essas daqui. Vem a branquinha, a azul, a laranja, a verde e a liláezinha. Que são pra você fazer vários tipos de correções, né? Pra tudo quanto é tipo. Pra manchas, pra acne, pra hematoma. Então eu achei muito bacana, muito útil mesmo a paleta, tá? E linda, né, gente? Porque esteticamente falando, vamos falar a realidade. Ela é linda, né? Pra mim valeu super a pena. Bom, eu também dei uma rápida passadinha na Leluke. Já faz tempo que eu não vou lá, porque a Leluke tem um precinho um pouquinho mais salgado. Mas às vezes você encontra algumas coisas diferentes lá. Então eu sempre gosto de, de vez em quando, dar uma passadinha lá, né? E eu comprei algumas coisinhas. Algumas maquiagens, na verdade, tá? Só que algumas foram boas e algumas foram uma decepção pra mim. Vou mostrar que eu cheguei lá. Ah, eu vi esses batons da Tango, ó. Gente, eu amo Tango. Todos os produtos que eu já testei são maravilhosos. Então quando eu vi, imaginei, falei, ah, qualidade maravilhosa, cores diferentes, pirei, né? E ainda estavam por cinco reais. Aí eu falei, meu Deus. Só que eles são uma porcaria, gente. Sério. Pior batom que eu já testei na vida. Muito ruim, muito ruim. Eu não sei se são esses, se eles estão ruins, o lote ruim. Pode ser. Porque da Tango eu nunca tive problema. Mas esses daqui são ruins, tá? Esses daqui que eu comprei na Lelook não valeram cinco reais. Foram 15 reais jogado fora. Eu vou fazer uma swatch pra vocês. Primeiro que quando eu... Ele tá aqui bonitinho assim, limpinho, porque eu limpei eles. Eles estavam todos sujos. Estava com batom pra fora, por dentro. Aqui mesmo, nessa parte, ele tava todo sujo. Eu que limpei. Ele tá com cheirinho normal. Quase não tem cheiro, pra falar a verdade. Essa aqui é a cor... Ai, não tem referência, gente. Essa aqui não tem referência, tá? É um tonzinho de rosa, bem forte e tal. Que é essa corzinha aqui, ó. Aparentemente, esse até parece que tem pigmentação, tudo, né? Mas, né? Esse que é o que eu tava mais intrigada aqui. Esse marrom, que eu achei lindo, né? Foi uma decepção pura. Ele tá com aspecto estranho, gente. Parece que tá, sei lá... Estragado. Não precisa explicar. Olha. Na mão ele até parece bonito. Mas, eu tentei até aplicar na boca. E eles têm uma textura muito estranha. E não seca. E tem um cheiro esquisito. Eles estão com um cheiro meio estranho. Não sei explicar a textura deles quando você pega, sabe? Esse aqui é um tonzinho mais escuro, que foi o pior, na minha opinião, sabe? Ele tá aguado, ralo e não tem cor, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Ele não tem cor. Ele é bem ralo. Quanto mais você passa, pior fica. Então, foi uma decepção. Não, não gostei. Pelo menos, particularmente, eu não gostei. Se alguém foi lá, comprou e gostou, deixa aqui embaixo o comentário que eu vou ficar bem curiosa. Porque, às vezes, pode ter sido um lote, né? Bom, eu comprei esse outro aqui também da Tango, tá? Só que ele deu uma embalagem assim, ó. Ele não é líquido, tá? É de bala normal. E esse aqui, a referência dele é A10, ó. Tá? Que é um roxo. Muito bonito, ó. Tem um cheirinho, assim, bem suave também, tá? E esse já é sequinho, assim. A pigmentação também é razoável, tá? Eu achei até bacaninha. Esse aqui eu acho que valeu mais a pena. Eu comprei um pó compacto, aliás, dois da PW, que eu também adoro PW, gente, tá? Eu comprei esses dois. São embalagens bem diferentes, né? Um do outro. E bem clarinhos, né? Então, esse daqui é na cor 1, tá? A embalagem dele é bem simplesinha. Ele é assim, ó. Aqui embaixo que você abre, tem o espelhinho também e a esponjinha, tá? Ele tem uma textura, não é nem grosso, nem fino, tá? É médio, tá? Mas eu acho que acrescenta uma coberturinha razoável, viu? O outro vem nessa caixinha, tá? Ele tá marcado como natural ivory, né? Que seria um tom bem clarinho. Deixa eu abrir aqui. Ele vem nessa embalagem quadradinha aqui, tá? Aí você abre e tem um espelho aqui. Tem uma outra esponjinha. E ele é assim, ó. Ele é bem mais claro que o outro, até. Tá? Ele é bem mais clarinho. E esse é bem mais fininho. Eu acho que, na verdade, aquele ali, ele é um pó mais grosso e esse aqui é um pó mais fino, né? Só que esse daqui, ele é um pouquinho mais claro. O outro é um pouquinho mais escuro. Bom, e eu comprei também essa paletinha, tá? Que é uma paletinha de contorno, tá? Tem vários pós. Na verdade, é uma paleta de pó, mas tem alguns que dá pra você fazer contorno. Bem bacaninha, tá? Também da Tango. Eu amo Tango, né, gente? Ela é assim, ó, tá? E ela custou 20 reais aqui. Eu já até tirei ela da embalagem. Ela vem com um plastiquinho assim, tá? E ela é dessas assim, ó, parece capinha de CD. Não testei ainda. Olha. Tá? Ela tem um tonzinho, ela é bem pigmentada, gente. Acho que é mais pra fazer contorno mesmo, viu, ó? Porque ela tem variações aqui, ó. Esse tonzinho aqui dá pra fazer até como um blush. Esse aqui é bem rosado. Esse aqui dá pra fazer contorno, entendeu? Eu achei bem bacana. Comprei mais por curiosidade, pra ver se prestava ou não, né? Mas eu vou testar ela. Antes que vocês me perguntem, o esmalte que eu tô usando é esse aqui da Avon, tá? Que é um esmalte metálico. Ele é da corzinha... Ai, não tá marcado, gente. Lilás metálico. Tá? Muito lindo esse esmalte, ó. Tá? É que eu dei umas lancadinhas nele e já tá saindo, né? Não tá saindo, não. Na verdade, é que eu acabei estragando ele, gente. Na hora que eu tava vindo fazer o vídeo. Bom, e o batom que eu tô na boca, que é esse lindo, 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 tô apaixonada por ele, é esse aqui da Eudora, tá? Esse daqui é o... Bordô Hipnotizante. Lindíssimo. Eu amei. Eu comprei duas cores e já encomendei algumas outras desse da Eudora, porque eu amei muito, 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 muito a qualidade. Maravilhoso, tá? Então, são esses dois que eu estou usando. Tá bom? Bom, agora... Bom, espero que vocês tenham gostado. Não deixa de clicar aqui embaixo em gostei, dar um joinha pra ajudar, tá? Aqui no canal, no crescimento do canal, tá? Compartilhar também, que é muito válido. Ajuda muito pro pessoal conhecer meu canal e vir aqui acompanhar as diquinhas, né? E se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, tá? Porque você não sabe o que tá perdendo. Muita dica bacana, muito conteúdo legal e vai vir muita novidade por aí ainda, tá? Sempre tem novidade, gente. Então, eu tô sempre colocando, sempre atualizando, tá? Por hoje é só. Até a próxima.